o festival psicodália 2018 acabou já mas a gente filmou e vamos comentar desmontando verdade trampamos depois do festival depois de tudo guardado uma semana se passou na fazenda mais já duas e a gente vai comentar os shows a gente filmou é daqui a pouco já vocês vão conferir aqui fiquei então a sábado raiz safaiete eu não consegui colar foi aqui a gente tá onde é o palco onde era o palco lunar não palco do lado raiz safaiete além de de cantar muito bem é linda tem uma presença de pau ferrada e sigam ela nas redes sociais vejam os vídeos dela a gente não filmou infelizmente mas indicaram não tem como pegar tudo né cara muita coisa não tem tá só entre é mais de 400 atrações 500 no festival aí teve a uma hora pit cumbers falaram que foi nervoso também o orquestra manancial da alvorada que eu vi de longe não consegui colar para filmar não conseguimos pequena morte nervosa vamos carnavalizar então oi bem oi bem oi bem oi bem oi 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 o Música Desperdidos na rolar da estação Música 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 Música